Um dos grandes problemas da atualidade é como conviver com produção, mantendo um equilíbrio ecológico e, aliado a isso, as grandes extensões rurais hoje são extremamente mecanizadas, usam altamente, intensivamente tecnologia e o pequeno produtor com pequenas propriedades, e pode começar, pequena propriedade mudou o conceito, não é só propriedade de um, dois, três hectares. Pequenas propriedades hoje tem negócios que não se faz em menos de 500 ou mil hectares. E para nos falar um pouquinho disso, como conviver com as pequenas propriedades, transformá-las em propriedades produtivas, ecologicamente corretas, tão em moda hoje, tão em voga no mundo todo, está conosco o professor Carlos Fontoura, que é da Escola Rural aqui de Osório e o Delfonso Simões Lopes. Professor, como é que é viver esse dilema da alta tecnologia, as grandes extensões rurais? A gente viu, na década de 60 e 70, gaúchos indo para a nova fronteira, Mato Grosso, Goiás, fazendo aquelas grandes propriedades. Hoje tem propriedades lá com centenas de milhares de hectares, extremamente mecanizadas, industrializadas, essas propriedades. Mas aqui no sul ainda temos pequenas propriedades, propriedades de diversos tamanhos, que muita gente abandonou achando que isso não ia ter resultado, mas hoje volta a ter aquele conceito europeu, uma pequena propriedade bem cuidada pode ser extremamente rentável. Bom, para nós esse dilema, senhor Orlandini, é muito tranquilo, porque nós temos a origem dentro dessa pequena propriedade, então a gente trabalha com esse, o resultado dela pode ser altamente vantajoso. E acho que o principal enfoque que tem que se dar é de que hoje não se precisa, para se agregar valor a uma propriedade rural, não se precisa mais ter toda a extensão, e vamos falar assim, num termo não pejorativo, mas para que o nosso ouvinte consiga entender, não se precisa se ter grande parafernália de maquinaria, pode se trabalhar com a inteligência. E o resultado maior, aproveitando, que foi muito bem colocado, o conceito europeu é de que não se trabalhe somente com a força, seja ela motora ou humana, mas se trabalhe com a inteligência. E aí se consegue aquele resultado da interação perfeita entre o meio ambiente e a produção de qualidade. Hoje se chega a se falar no nosso meio, uma questão bastante importante, que é a fome oculta, que muitas vezes tu produz numa grande extensão com baixa qualidade, o que não nutre o ser humano o suficiente. E nós da Escola Rural temos o prazer de trabalhar a nossa ideia de agricultura para a pequena propriedade, em cima dos pilares da sustentabilidade, cinco pilares da sustentabilidade. E para nós, os nossos pilares mestres, meio ambiente, cultura, porque não se consegue se trabalhar sustentável dentro de uma pequena propriedade que necessita de uma diversificação de atividades interligadas, não é botar várias atividades, mas elas têm que estar interligadas, elas têm que formar um sistema de ligação entre elas. E para nós, a outra questão bastante importante também é a questão social, de que essa interação que nós tantos discutimos até na década de 70, a integração entre o homem e o meio rural, essa nossa integração hoje, ela vem com uma integração espacial. Porque se nós observarmos algumas décadas atrás, nós tínhamos 75% da população brasileira vivendo no campo. E hoje é o inverso, são 75% vivendo na cidade e 25% no meio rural. Nós aqui em Osório temos uma particularidade bastante importante. E essa particularidade para nós chama-se de que nós, além de termos um baixo índice populacional, um baixo índice demográfico, uma densidade demográfica no meio rural pequena, ainda nós estamos com uma população em torno de 56 a 59 anos de idade vivendo no campo. Então nós temos que trabalhar com valores agregados, que dizem respeito à cultura desse cidadão que está lá, mas que, ao mesmo tempo, lhe permitam sustentabilidade. Porque sustentabilidade de que sentido? Satisfazendo as necessidades do homem, mas também gerando renda para que ele consiga ter uma mobilidade dentro disso. E aí nós estamos trabalhando dentro de uma área, eu costumo dizer, no sopé de Mata Atlântica, no pé do morro, numa área pequeníssima. E, por exemplo, a nossa horta tem o que, vamos falar em 100 metros quadrados, e nós conseguimos tirar alimento lá para duas refeições diárias, que é servido legumes e verduras, e a gente consegue tirar alimentos muito tranquilamente para fazer 70, 80 refeições dia. E se fosse por uma propriedade, cada dia nós, uma família de cinco pessoas, cada dia daria para alimentar uma semana. E a gente consegue fazer isso muito tranquilo, aliando o meio ambiente. Sr. Carlos, o senhor está falando, aqui está me vindo à cabeça, nos anos 70, um alerta que a CNBB fazia, e fez uma campanha da fraternidade, inclusive, chamada Vamos fixar o homem no campo. Para isso, nós temos que levar muita coisa que tem na cidade para o homem do campo. Ele ter lá saúde, ter educação, e ter tecnologia, e hoje, por que não, falar também a internet. Hoje, o jovem, o próprio produtor rural, ele tem que ter acesso às informações, e ele tem pela internet. Hoje, muita pouca gente percebeu que a telefonia celular acabou com aquele problema de enfiar cabo para ter locomoção, chega lá, hoje, tu pode ter 3G, pode ter uma série de coisas que está chegando no interiorzão do Brasil. Isto que a CNBB alertou lá nos anos 70, 80, os governos que passaram aí no passado não cumpriram muito, e daí invertemos. Tínhamos 75%, 80% dos brasileiros vivendo no campo, nas cidades do interior, e vieram para as capitais, para os grandes centros, e viraram bolsões de miséria, porque ele jogou fora a sua terra, que ele tinha, de alguma maneira, por falta de apoio, e foi viver em condições de miserabilidade, inclusive comprometendo gerações futuras da sua família com isso aí. Aqui em Osório, eu vejo que existe um trabalho intensivo da prefeitura e de outros organismos ligados ao município, para fixar o homem no campo, dando apoio ao homem no campo, pequenas propriedades. A gente, nesta feira, nesse evento aqui, está vendo várias ações nesse sentido. E tu estava falando dessa questão que a Casa Rural, lá que vocês fazem, a horta comunitária, hoje mais da metade do alimento produzido no mundo vai fora todos os dias. As pessoas que morrem de fome, tem... olha, não teria ninguém morrendo de fome porque o alimento que nós botamos fora, porque a pessoa produz, não tem como escoar a produção, porque vai fora, porque é mal armazenado, porque os ratos e os roedores destroem no caminho da produção, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco, vamos voltar a essa pequena propriedade, as pessoas que têm um pequeno... pequena... pequena propriedade, um pequeno quintal atrás da sua casa, o que eles podem fazer, como nessa pequena horta que vocês têm lá na Escola Rural, que alimenta uma série de alunos aí de turnamento? Bom, essa pequena propriedade, nós estamos fazendo esse debate, essa conversa, que é uma conversa para mim muito agradável, eu me sinto muito confortável. Eu me lembro muito bem, eu vou começar a fazer essa... me reportar essas ideias, quando nós falamos em fixar o homem do campo, eu que sou oriundo do desenvolvimento rural da URGS, a nível de pós-graduação, a gente trabalhava com a ideia, vamos fixar, vamos pegar um concreto e botar o homem lá, não precisa de muitas condições, mas hoje, graças a Deus, a sociedade como um todo evoluiu, e eu falava anteriormente, e eu acho que foi muito bem colocado aqui nessa nossa conversa, de que as condições sociais, às vezes, é mais importante para que esse homem permaneça lá, naquele seu ciclo, naquela sua raiz de vida, do que até a situação econômica, pode-se falar hoje. Porque se ele não tiver condições sociais de permanecer naquele ambiente, ele não vai permanecer, mesmo tendo muito dinheiro lá, ele não vai permanecer, ele vai procurar o conforto em outro lugar, ou vai criar a ilusão de procurar esse conforto, como foi citado aqui. Mas, o que esse cidadão pode fazer quando ele tem uma pequena área? A primeira coisa, ele tem que dimensionar qual é a aptidão daquela área produtiva, o que ele pode produzir, sempre aliando a sua satisfação pessoal, a sua necessidade alimentar hoje, e é uma coisa bastante interessante, uma pena que nós já não nascemos velhos, eu acho que deveria ser o inverso, né? Quanto mais velho, a gente aparece mais sensibilidade para determinados assuntos, que nem qualidade alimentar, meio ambiente, a gente começa jovem, naquela ânsia, e depois que vai criando uma maturidade, a gente vai ficando mais sensível a essas ideias. Mas, ele deve pensar do que eu tenho que me alimentar hoje. E aí, procurar sistemas, que nem eu disse, sistemas integrados. Por exemplo, o que para nós, o que para, vamos dizer assim, para quem vende esses produtos para as grandes redes, que nem C.A.S., C.A.G.E.S.P. e outras redes, redes somárias, que hoje distribuem grande quantidade de alimento, o que para eles é lixo? Para nós, não é lixo, para nós, é a nossa matéria-prima para produzir o nosso composto, a nossa composteira, que amanhã vai ser o adubo para nós produzir alface, que eu estou satisfazendo a minha necessidade alimentar. Então, essa é a ideia, de reaproveitar as coisas, fazer a reengenharia. A comunidade europeia já trabalha no meio rural hoje com a reengenharia da alimentação, mas a reengenharia da alimentação que está sendo passada para nós aqui no Brasil é de que nós temos que fazer nanotecnologia, transgenia. Não, não. A reengenharia está dentro das pequenas coisas dos nossos princípios de vida. Entende? Eu não posso me dar o luxo de botar fora porque uma alface está amarela, uma folha de alface de bachil está amarela, não está doente, não está me proliferando fungo, nem bactérias, nada, e eu boto fora. Não, faça uma composteira, é um exemplo bem claro. Ah, mas eu vou necessitar de mais matéria-prima para fazer isso. Bom, então eu tenho que ter um animal junto para gerar o esterco, gerar o excremento que vai me dar condição de eu produzir ali para frente. Então eu formo esse ciclo produtivo e tem várias atividades, por exemplo, eu poderia citar horticultura é uma, hoje tem a questão da produção de cocumelos, que em uma pequena área, 100 metros já é uma grande propriedade, 100 metros quadrados é uma grande propriedade de cogumelo, né? Galinhas, nós temos a mesma, a questão dos ovinos, que é uma oportunidade aqui no litoral, porque culturalmente nós consumimos muita carne de ovino aqui no litoral, poderia ser uma carne que tem um grande aceito e não só aqui em outras regiões do nosso estado, mas seriam essas pequenas coisas. Coelho é outro exemplo, porque o coelho tem um alto valor agregado, desde o seu esterco até a pele, não comparando a carne que é a melhor carne em termos nutricional para nós, seres humanos, hoje, desparadamente, é a melhor carne de qualidade para nós, então se agrega valores e poderíamos dizer assim, olha, mas sobrou as patinhas, as patinhas dá para fazer chaveiro, que é outra fonte de renda, então eu dei um exemplo de uma cadeia produtiva que pode ser feita dentro de uma pequena propriedade e com um grande valor agregado. A pequena propriedade, se ela é bem planejada, se ela é bem pensada, hoje ela dá menos trabalho e rende mais por unidade de área do que a grande propriedade, porque os custos são menores. Pegando esse teu gancho, essa ideia muito bem colocada de apiário, hoje tem vários produtores que a gente fala e tem contato por a nossa inserção dos dois cursos que tem lá na escola rural, que é o técnico meio ambiente e o técnico agropecuário, que deve ser um dos mais velhos, o ano que vem nós vamos fazer 60 anos desse curso dentro da escola, dentro do estado, a gente sabe que tem a ETA, que é muito mais velho, mas nós estamos nessa, entre os mais velhos também. Mas assim, o pessoal, mas a abelha morde, eu sou alérgico. Não, não, hoje nós podemos trabalhar com melipôneas, que são abelhas sem ferrões e que, por incrível que pareça, são caixas de 30 por 20, 30 por 20 centímetros. Tem aquela, bem pequenininha, aquela abelha, parece uma mosquinha também, que dá um mel maravilhoso. A mirim, são as melipôneas, são abelhas sem ferrões e que são assim, por incrível que pareça, são da nossa região. Entende? Nós temos o Irapuá, quantos festivais nativistas do estado já cantaram o Irapuá, né? Então, é da nossa cultura, nós perdemos essa identidade mais forte que poderia ser criada dentro de uma pequena propriedade. E isso não produz só o mel, produz o própolis, produz a cera, que por sinal é medicinal. Hoje não teria quantidade para se vender para laboratórios de farm. A geleia real. A geleia real. E aí nós construiríamos de novo, até parece que a nossa conversa é um resgate cultural do nosso próprio estado, que nós não estamos acostumados mais a ver, porque nós cegamos, a gente acostuma a ver a coisa industrializada, industrializada, industrializada e vamos perdendo as nossas raízes. E essa é a identidade cultural do produtor que tem que ser recuperada e valorizada. E nós temos um belo exemplo, para nós não é surpresa, aqui em Osório, com o apoio da municipalidade, do secretário da agricultura, o seu Marcos, que nos dá esse respaldo. O que é o patrulha rural, por exemplo, né? Podia falar um pouquinho do patrulha rural? Bom, esse patrulha rural, assim, eu que posso dizer que conheço um pouco desse Brasil do meu Deus, eu costumo dizer, é uma das poucas cidades que eu vejo a patrulha rural organizada. E se tu chegar lá e dizer assim, mas eu tenho, ah, de me emprestar, não, 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 vamos ver se tu está na fila. E atende a todo mundo e os produtores, os olhos conseguem ser atendidos. E é um custo baratíssimo, o custo do diesel, que é gasto numa hora de trabalho. Então, o pequeno proprietário, o médio proprietário, não precisa ter um implemento agrícola. Tem esta cooperativa do município e a patrulha rural, que atende todos os munícipes. Quando a coisa pública é feita com a seriedade que é feita, o exemplo da patrulha rural aqui do Osório, a coisa funciona, porque, vamos comparar, eu gosto muito, apesar de eu não ser economista, eu gosto muito de trabalhar com o ponto no i. Um trator hoje custa 100 mil reais. Para uma propriedade ser viável comprar um trator, mesmo no programa Mais Alimento do governo federal, ele precisa gerar uma renda compatível a pagar a prestação anual desse trator. Sendo que ele pode dividir esse trator, se a produção for organizada, com várias outras pessoas e trabalhar aquela solidariedade. E que, um exemplo bem claro, a minha geração já não trabalhou com os puxirões rurais, mas, com certeza, o meu pai trabalhava com os puxirões rurais. A patrulha rural segue o mesmo princípio, mas muito bem administrado. E é o exemplo que, daí, o custo da produção torna-se baixo. E a gente deixa de forcejar, deixa de trabalhar? Não. Usa a cabeça, se organiza e compartilha o serviço com os demais. É um exemplo, a distribuição de sementes criolas em Osório. Hoje, a gente nem se trabalha com berço mais, sementes criolas, cada região tem a sua, mas Osório hoje trabalha com muita sementes criolas. Trabalha com muita sementes criolas. Se nós subirmos para o Aguapé, se nós subirmos no Morro da Borrú, isso já tem muita coisa criolas sendo trabalhando, trabalhada pelos produtores e com alta produção. Não é produtividade ínfima, pequenas, e que dá uma qualidade de vida no final disso tudo. Professor Carlos, tanta coisa a gente tem para falar desse resgate histórico, inclusive da formação do povo que habita o Rio Grande, desde os açorianos, mas os vários imigrantes, os italianos, os alemães, os espanhóis, os portugueses, as etnias são múltiplas e vieram para cá pessoas do campo que trabalharam a terra e nós perdemos um elo histórico num determinado momento e por questões de que o jovem queria ter acesso a tecnologia, a conforto, a isso e aquilo outro, o pessoal começou a sair da terra e hoje não precisa sair, hoje não precisa sair, é isso. trabalhar muito bem, hoje não tem essa necessidade mais de se afastar do seu habitat natural, daquela, eu acho errado, muitas vezes a gente ouve falar assim, ah, mas está vivendo no interior, eu posso viver em qualquer lugar com o mundo globalizado, posso viver onde eu quiser desde que eu tenha as mesmas condições de vida. Defendo a internet, né? Não, a internet está no mesmo lugar, não interessa onde, e a gente faz isso e a maior satisfação para mim como profissional hoje da rede pública estadual, atuando como exclusividade, já fui professor universitário, mas hoje eu trabalho exclusivo na rede estadual e que muita gente nos pergunta nos vários encontros, pô, como é que vocês trabalham um curso de meio ambiente e um técnico agrícola? Como é que vocês trabalham? Nós trabalhamos na mais perfeita ordem, porque hoje não se admite produção sem pensar em meio ambiente e não se admite em meio ambiente sem pensar na produção. Por quê? Porque os princípios da sustentabilidade são cinco, o econômico, o social, o ambiental, o espacial e o cultural. Sem esses cinco princípios nós não chegamos a lugar nenhum e isso tem que andar harmonicamente e eu acho que a nossa semente, a nossa contribuição como escola rural, como professor da escola rural, é essa, botar o ponto de interrogação ou botar a exclamação na cabeça da juventude que vai nos suceder. E isso, para mim, é formação, é muito além de educação, é formar a sensibilidade desses jovens de que pode-se fazer algo diferente, sim, saudável, com bons princípios, baseado na nossa cultura de homem rural. do Estado produtor que desbravou o Brasil inteiro, hoje tu vai do Irapó, que é o Chuy, tem gaúcho e nós não precisamos ver o gaúcho mais como aquele desbravador, desmatador, o criminoso que destruiu o Brasil. Nós podemos fazer, sim, e já fizemos uma grande revolução no Brasil e vamos fazer a revolução cultural através do Estado do Grande Sul com essas pequenas ideias que a escola rural é uma a mais nessa grande corpo humano que é a educação dentro do nosso Estado e a escola rural está ali trabalhando com muita seriedade para fazer isso e com muito afinco e participação da nossa comunidade de Osório que nos dá um prazer muito grande de trabalhar desse jeito. Professor Carlos Fontoura da escola rural aqui de Osório, telefone para contato, e-mail, como é que pode entrar em contato alguém que estiver interessado em pegar alguma informação? A escola tem um blog, é escolarural.com.br A escola tem um blog e que lá tem todas essas informações, o nosso telefone também pode entrar em contato, que é o telefone é 3663-1298 e que nós estaremos sempre de portas abertas para não somente agendarmos visita, mas para compartilhar das angústias, tentar resolver algum problema, passar um pouco da nossa experiência interna e principalmente receber ideias novas que venham contribuindo na nossa construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, produtiva e que tenha um baseado em valores dessa nova juventude que eu acho que é isso que precisa. Obrigado, professor Carlos. Esse é o Ponto.net Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmigiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133 25 51 21. Boa noite a todos. Bem-vindos à Associação Médica do Rio Grande do Sul, a Casa do Médico do Rio Grande do Sul. Convido a todos para o interno que se escutarmos a execução do Hino Nacional das Alegas. Há dois anos, a Associação Médica do Rio Grande do Sul vem trabalhando neste projeto. Na verdade, um sonho dessa gestão, o primeiro Brennan Vicks de jornalismo. A ideia surgiu com a intenção de valorizar o trabalho dos jornalistas, editores, comunistas, e veículos de comunicação que fazem do seu trabalho um legado proveitoso. A atual gestão da nossa entidade tem muito a comemorar. E se hoje estamos aqui reunidos, isto deve-se à dedicação e à crença que todos nós dedicamos na valorização da classe médica, no fortalecimento do associativismo e na promoção, principalmente, na promoção do conhecimento científico. do conhecimento científico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olá, Landini, de volta aqui na Riggs, agora aqui com Carlos Matzenbacher, que é jornalista, que é um médico também. O que representou para a Riggs, Matzenbacher, homenagear esses médicos, Dr. Paulo Morrone, Dr. Roberto Schen, Dr. Moacir Esclier? Bom, quando eu prestei vestibular, e nem faz tanto tempo assim, o tema do vestibular foi o Brasil é um imenso hospital sem hospitais. Talvez um dos mais sérios e mais graves problemas que tenhamos no país é o problema da saúde, indiscutivelmente. Então, quando se criou o Prêmio An Riggs, houve essa preocupação em destacar os lados positivos da saúde, porque todo mundo sabe dos problemas das filas, do SUS, da falta de leitos, da falta de estrutura das pequenas cidades, principalmente. E esse Prêmio An Riggs, ele visa exatamente contemplar esses aspectos positivos, não só da saúde como um todo, mas dos profissionais da saúde. E a busca de nomes, como Dr. Paulo Marrone de Acilveira, que foi nosso presidente aqui da An Riggs, Dr. Roberto Schen, que faleceu naquele trágico acidente da Air France, há dois anos atrás, e o Dr. Moacir Esclia, que além de médico era jornalista, ele visa exatamente relembrar isto, que nós não temos só tragédias e problemas na área da saúde, nós também temos pessoas que têm o seu valor, que têm a sua dignidade, que têm a sua contribuição para a área da saúde. Então, o resgate do Prêmio An Riggs foi dar o nome dessas pessoas, Dr. Roberto Schen, Dr. Moacir Esclia, Dr. Paulo Marrone da Silveira, para premiar os jornalistas. Estes jornalistas, que em vez de simplesmente falar dos problemas e das tragédias da saúde, que nós conhecemos muito bem, que destacam o valor de alguns profissionais e que dão a contribuição para a população com informações que são realmente importantes na área da saúde. Você acha, Matz, que a partir deste prêmio, que é estimular trabalhos para a saúde, você acha que foi atingido esse objetivo? Eu não tenho a menor dúvida. Foi o primeiro prêmio, não tinha tradição, não tinha informação. Nós tivemos mais de 60 inscritos, nós tivemos trabalhos de muito valor. Olha, na parte de jornal, mais de 40, quase 50 trabalhos. Escolher três foi uma tarefa muito difícil. E o júri foi muito qualificado, porque trouxemos pessoas da Associação Rio Grande do Imprensa, do Sindicato Jornalista, do Sindicato Médico, da própria RICS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, eu não tenho a menor dúvida. E agora, a partir do segundo ano, eu não tenho a menor dúvida que teremos mais de 100 trabalhos inscritos e que teremos realmente uma qualificação para esse prêmio, que vai se tornar uma tradição, assim como o Prêmio Ari e outros prêmios que exatamente contemplam profissionais que fazem um belo trabalho dentro da sua atividade profissional. A partir disso, Matos, tu acha que os veículos vão realmente agora investir mais, digamos assim, na área da saúde e fazer mais matérias para contemplar? Porque é um trabalho social, que assim como os veículos fazem, a RICS também está fazendo com esse prêmio. Exatamente, é isso que se pretende. Eu acho que a partir de hoje, muitos profissionais já vão criar, desenvolver, pensar assuntos que possam, no ano que vem, estar aqui no Prêmio ANRICS. E a presença desse público, que nós tivemos quase 200 pessoas, tivemos uma solenidade muito bonita, eu acho que tudo isso valoriza esse conteúdo do Prêmio ANRICS e que, certamente, a partir do segundo, nós vamos ter muito mais sucesso e vamos ter uma dificuldade cada vez maior em critério de seleção, porque o júri vai ser exaustivamente exigido para escolher os melhores trabalhos. Agradecemos aqui, Orlandine, a presença aqui do Carlos Matzenbacher, jornalista, nosso grande amigo, aqui durante o primeiro Prêmio ANRICS Jornalismo, o Troféu Moaciris Clear.